Cabeça pra cima Isso aí, o nosso tema de hoje é técnicas de alfabetização, né? Vamos entender um pouquinho como é que esse processo acontece e até que ponto a gente pode participar favorecendo o processo de aprendizagem, de leitura e de escrita das nossas crianças, dos nossos adultos, né? Por quê? Porque isso não é um processo que fica só na responsabilidade da escola. A família, o lar, participa disso de uma forma direta, não é mesmo? Com certeza. Sim, com certeza. A família tem esse papel fundamental, né? A família é a primeira sociedade que a criança vive, que o ser se desenvolve. Então a linguagem começa a se desenvolver em casa. Então a escrita, os primeiros rabiscos também ele vai dar em casa. Então não é a escrita padrão, mas é a escrita dele, né? É a marca que ele está começando a deixar no mundo, né? Então, e assim, a leitura que você tinha falado, né? Antes do intervalo, você falou quem vem vem primeiro. A leitura ou a escrita, né? Como é que começa, professora? E nasceu primeiro. Então assim, o que eu estava dizendo, o rabisco da criança é a escrita dela. Não é a escrita alfabética, mas é a escrita dela. E a leitura, a leitura não necessariamente você também começa por uma leitura alfabética. Você começa a associar símbolos. A criança às vezes passa na rua e fala assim, olha lá, Coca-Cola, olha lá. Não sei, mas ele já está lendo, né? Quer dizer, é a logografia. Quer dizer, ela decodifica a imagem e ela associa aquela imagem à escrita. Quando ela vê outra coisa escrita com aquela letra que é parecida com a Coca-Cola, ela vai dizer que aquilo ali é a Coca-Cola, porque ela faz essa associação. Então isso também é parte de um processo de alfabetização. E para complementar, isso é contextualizar, né? Trazer rótulos para dentro da sala de aula. Rótulos mesmo de, tirou o rótulo da garrafa, leva. Rótulo do leite, leva. Então isso é uma forma de contextualizar, de trazer as letras e a função social mais uma vez falando. A questão da família, assim, eu que trabalho atualmente em consultório, né? Atendendo crianças e adolescentes que por algum momento passam por algum processo de dificuldade na aprendizagem. O que eu percebo é assim, o valor que a família dá às produções dos filhos é fundamental para que a própria criança se sinta valorizada, produtiva, autora do próprio conhecimento. Então eu percebo que às vezes falta um pouco isso, né? Que os pais deem o valor necessário para que a criança comece a valorizar aquilo e se sinta valorizada. Só vamos decodificar um pouquinho isso que você acabou de falar. Que a família dê valor às produções. O que que são essas produções? Algumas escolas fazem, e eu acho bem bacana, feiras, né? Que expõem as produções. Que produções são essas? Trabalhos que eles fizeram, pesquisas em forma de cartazes. E eles ficam muito felizes. E é uma forma de se sentir valorizada. Aquele desenho que fez na escola e que leva. Isso, o desenho que fez na escola. Uma pesquisa, foi a um passeio e desenhou sobre o passeio. E fez aquele desenho e já fez um rabisco. Não sei se você se lembra. Eu tinha um caderno quando eu era criança, todo cheio de minhoca. Aquilo ali era a minha escrita. E aquilo ali é uma fase da construção da escrita. É a fase pré-silábica. E aposto que as minhocas, elas significavam tanta coisa, né? Tanta coisa, minha vida toda. Então, assim, essa questão dos pais entrarem na escola, ou mesmo em casa, olhar esses trabalhos, parabenizar, eu acho que é muito importante. Existe diferença no processo de alfabetização de crianças e adultos? Existe a questão do contexto, né? Por exemplo, para a criança, você vai trazer o lúdico, a brincadeira, né? A vivência, você vai trabalhar das duas fases, você vai trabalhar a questão da vivência dela. Então, você não vai trazer para um adulto, por exemplo, começar, que está começando a aprender a ler, você vai trazer um robozinho, né? Um robô, um tipo... O vovô viu a uva... Pois é, esse vovô viu a uva, eu fui... Tem uma pesquisa que eu fiz, que eu fui alfabetizada com o vovô viu a uva. Então, é muito engraçado que a gente, veja que foi alfabetizada com isso, a gente tem um apego, né? É, uma apego emocional, né? A nossa cartilha. O meu era pompom e o gatilho, na época. E, quando eu vi a crítica ao vovô viu a uva, eu me senti extremamente ofendida, porque eu falei assim, meu Deus, mas eu aprendi com o vovô viu a uva. Está falando, mas foi assim que eu aprendi, né? E aí, você vai percebendo, tipo assim, tá, tá bom, aprendi, mas como eu poderia ensinar isso hoje? Então, nessa forma contextualizada, aproveitando a vivência. Então, quem é a vovó? Todo mundo tem vovó? As vovós são todas iguais? A vovó viu a uva aonde? Quando? Como era essa uva que a vovó viu? Que sabor ela tinha? Então, tipo assim, você vai trazendo essas coisas, vai fazendo a criança imaginar. E, trazendo isso, você vai registrando. A uva da vovó era de que cor? Então, um vai dizer que era verde, o outro vai dizer que era vermelho, o outro vai dizer que era Itália, o outro vai dizer que era Rubi. E aí, você já está trabalhando letramento. Porque tinha um que não conhecia a uva Itália. Tia, mas eu não conheço essa uva Rubi. Então, tá bom. Então, amanhã nós vamos fazer uma salada de frutas. E nós vamos trazer a uva, você vai trazer a uva Itália, o outro vai trazer a Rubi. Então, você vai trabalhando de uma forma que vai trazendo significado. Você não está dizendo, para mim, no caso, que eu fui uma pessoa que eu não tive resistência a experimentar. Mas eu tive uma resistência, assim, uma tristeza, a negação da vovó, né? Da castiga. Afetiva. Da afetiva. Mas isso é uma coisa até bastante comum, né? Porque, vocês mesmos já falaram sobre isso. É você se desprender um pouquinho da técnica pela técnica e usar essa técnica contextualizada. Trazendo ela para um ambiente de significância. É esse ambiente socialmente estimulante que a gente fala, né? E aí, isso vai fazer toda a diferença. Talvez a técnica não mude, mas as relações... E aí, quando você trabalha assim, você trabalha também a questão da interdisciplinaridade. Porque aí você não fica só trabalhando assim, V com O faz Vó. Não, você trabalhou vovó. E que mais se parece com a vovó? E aí vão surgindo palavras. Trabalhar a hereditariedade, aí isso é contextualizar. A questão também, só complementando do adulto, da diferença. Eu já trabalhei com o EJA, que é a educação de jovens e adultos. E com a educação básica, né? Crianças. E assim, é belo. É muito bonito quando... Tanto as crianças conseguem descobrir... Eu acho. Ler alguma coisa na rua, quanto os adultos. É tão emocionante. Cada segmento é muito bonito. Concordo. Os adultos parecem que nascem de novo. E é essa a experiência que eles colocam, sabe? Eu nasci de novo. Porque eles se sentem parte. Eles são capazes de preencher um cheque sabendo o que está escrito ali antes da parte que ele preenche. Então, é muito bonito. E é isso que a professora colocou. Não... É a sua concepção de educação, né? Do professor. Muitas vezes não importa muito a técnica. Não importa muito o método. Não importa muito o que eu digo assim, em termos de significado. A questão é assim, o que você quer fazer daquele aprendente, daquele aluno? Um cidadão crítico? E aí vai da concepção do professor. Do professor. Mas é muito bonito. Eu me lembro que quando eu ensinei a avó Gaú... Desculpa, Celeste. Porque eu estava trabalhando com eles a avó Gaú. E eu falei assim, quem pode me dar, me dizer uma palavra que começa com essa letra, com U. Olha, com esse som, com essa letra, com esse som. U. Aí um aluno meu disse assim, UNO. Aí eu falei assim, que legal isso mesmo, UNO. Tia, UNO, o carro. Aí o outro disse assim, mas também tem UNO. O jogo. Aí o outro falou assim, tia, mas também tem outro UNO. Aí eu falei assim, qual UNO? UNO, o número 1. Também escreve com UNO. Também é UNO. Então a gente aproveita assim, é uma única palavra escrita com significado diferente. Então isso é letrar. E aí você não fica preso ao seu universo do docente. Aquele conceito de que você é o dono do saber. Mas você vai tirar dos alunos exatamente essa vivência e o conhecimento. E é esse produto, esse insumo que vai gerar essa beleza. Eu também, olha, se tem uma coisa que me emociona, é esse início do processo. Quando você vê uma criança lendo, ela escrevendo, um adulto que nunca leu. Parece, eu acho, não parece, não é isso. O mundo se descartina, né? As possibilidades são assim, absolutamente fantásticas. Olha só, a nossa produção fez um vídeo bacaninha. Até sobre essa questão da escola, o que está faltando, como é que é o nosso processo de aprendizagem. Acho que vale a pena a gente ver. Enriquecedor. Vamos lá, roda o vídeo. As técnicas e métodos aplicados na alfabetização têm gerado alguma polêmica. E hoje nós viemos para a rua, ouvindo as pessoas, o que um professor precisa ter para chamar a atenção do aluno. Para que o aluno absorva o conteúdo. Vamos ver? Eu acho que com um salário maior para eles, vai dar uma motivação melhor para eles, querer ensinar aos alunos, para eles aprenderem melhor e absorver o conteúdo das matérias melhor também, né? Eu acho que começa desde dentro de casa, né? Acho que os pais também têm que tentar se envolver mais e acho que o governo também precisa melhorar algumas coisas, porque a situação das escolas públicas é completamente diferente das escolas particulares, né? Eu acho que as professoras são mal pagas, pessimamente pagas, não fazem reciclagem. As crianças vão para a escola com fome, que as mães têm que trabalhar o dia inteiro e depois vão para a rua. Então, como uma criança dessa vai prestar atenção em alguma coisa? Acho mais importante é a educação vinda de casa, né? Eu acho que faz parte do caráter da criança. Você, desde casa, os pais começarem a desenvolver esse aspecto comportamental, né? Daí para frente, a educação precisa melhorar no sentido de diversificar essas atividades dessas crianças. A criança tem que ficar na escola, ela tem que atender a parte da atividade esportiva, ela tem que atender a parte da atividade música e diversificar, fazer um trabalho aproveitando a potencialidade da criança, né? E não só você condicionar a criança ao estudo. Aproveitar a criatividade dela. Fazer mais dinamismo, trazer a criança para as atividades físicas que eles gostam. Eles mais gostam disso. Teatro, fazer teatro em dentro da sala de aula. Isso é importante para a criança. A função do professor, para mim, não é só de passar a matéria e tudo mais. A função do professor é em se conseguir chamar atenção para toda a matéria dele, mas assim, sem ser uma coisa chata, sem ser uma coisa repetitiva e pragmática. Então, ele pode usar de várias, tipo, ele pode falar mais alto, ele pode fazer gesto para cá, assim, criar um critério para matéria nova, eu vou escrever de um jeito, vou puxar a atenção de jeito. Então, assim, acho que a parte mais importante do professor em si é conseguir passar essa matéria de maneira clara e ter esse espaço para abertura para o aluno, porque o aluno precisa conseguir tirar suas dúvidas, mas assim não pode ter aquele enxurrado de informação que o cara não consegue absorver. Procurar ser o mais didático possível e tentar entender o comportamento de cada aluno. Ah, ele não pode dar uma aula muito monótona, muito parada, ele tem que envolver os alunos com coisas do dia a dia, porque a gente se sente interessado. Ele tem que dar umas aulas criativas para prender a atenção deles, despertar o interesse no aluno, entendeu? É que nem essa professora fez agora, ela fez as aulas de geografia, tudo no tablet e no celular, baixou um aplicativo para que eles fiquem mais interessados, porque a criança hoje em dia está tudo informatizado, né? Bacana, né? Bacana, bacana essa matéria. E é interessante como a gente vai ver essa história da aula atrativa, né, de chamar a atenção, de envolver o aluno, sempre presente aí dentro das propostas do próprio público, né, e de diferentes faixas etárias a gente viu ali. Mas olha só, eu já vou para o nosso intervalo e eu volto, a gente comenta um pouquinho o vídeo. E queria também ouvir de vocês quais são as técnicas de alfabetização hoje mais eficientes, mais utilizadas, que a gente pode compartilhar até para o papai, para a mamãe, para o cuidador entender e, quem sabe, ajudar dentro de casa, né? E eu não vou resistir, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o que é ser uma pátria educadora. Intervalo. Intervalo.